Para quem trabalha com prevenção de acidente do trabalho, engenharia de segurança, médico do trabalho, técnico de segurança do trabalho, enfermeiro do trabalho, auxiliar, é o mês da prevenção de acidentes e hoje é o dia mais importante, é o dia em homenagem às vítimas de acidente do trabalho, também de doentes que contraíram a molência durante o contrato de trabalho. Estamos aqui em presente o Instituto do Trabalho, Associação Público de Engenharia Ambiental, Associação Público de Segurança, Sindicato de Segurança, Associação de Redes de Segurança do Trabalho, nesse grande evento que encerra para o público o Abril Verde. Pedalada Ambiental 2019, uma realização da APEAM, Associação Público de Engenharia Ambiental, homenageando aqui a Invis e Cátia Lemos, pelo Ministério do Trabalho aqui em Palavra do Mar. Um abraço a todos. Pega a foto também. Abrir o vejo para a versão do acidente de trabalho Chamar a atenção dos trabalhadores que se envolvem em acidente Indo para o trabalho e voltando para o trabalho E optar para os cidadores Diz as partes